Direto aqui da Brasil Game Show, no stand da Force One, com vocês o quadro... Ah! Pneu, 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 pneu... Nossa senhora, os inimigos do ritmo. Puta que barro. O que os rapazes aqui do IBGS são? Ambukinha, o que são? São virgens. Que isso, que é isso, pelo amor de Deus. Eu vou falar o seguinte, jogadores, nerdolas, em homenagem ao Smurf e no Muca. Lerdão, combina mais com ele, lerdão, lerdão. Por favor, pare com essa atitude devorada. E do meu lado direito eles, jogadores, nerdões e nerdolas, os rapazes. Os rapazes, ai meu Deus do céu. Nossa, que puta merda, meu amigo. Rapaz, as mães hoje tá fudidas, que hoje tá feio o negócio, hein. Ah, você é fluxo, Zete? A Mari também. Você. É fluxo, rapaz. É nóis, é fluxo, pô. É lolzete, é fluxozete. Minecraft. Happy to Minecraft. E do meu lado esquerdo elas, jogadoras, fluxozetes, Minecraft, as meninas. Eu já vou começar com o primeiro casal, vem cá. Fluxo, Zete. Vem cá, X Salada. X Salada. X Salada é foda. Como é seu nome? Mateus mais conhecido. E o gordinho é bonitinho, tá? O gordinho é bonitinho. O mais bonitinho de todos é o gordinho. Não vou mentir. X Salada, você é corintiano? Corintiano, roxo, desde pequeno. E no eSports, você torce com algum time? Torce, torce. Corinthians também. Corinthians também. Não, viado. Não fala isso não. A menina é do fluxo, burro. Caralho, mano. Na hora os caras não sabem não. É por isso que nerd é foda. Polinha de gude, Corinthians. Tudo no Corinthians. Tudo no Corinthians. O meu amor, a minha vida, salve o Corinthians. Fala que torce pro Corinthians. Ah, e no eGames. Torce pro fluxo, a menina tá na frente dele. Viado, é só você prestar um pouco de atenção. Os caras não conseguem, porra. Como é seu nome? Camille. No futebol, você torce pra qual time? Palmeiras. Que que é isso aqui? É o Paus. Mas por que você tá me dando isso? Pra você ser um mais... O Corinthians, ela torce pro Palmeiras. Olha que já começou a dar ruim. Cês tão vendo, né? Já começou a dar ruim, já. Já tá dando ruim. Obrigado. Vou ser o mago das cantadas. Puta! 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 Mas ela que botou o pau na minha mão e eu que sou... Viado, viado, menina viado. Você, na apresentação, falou que já conhece ele. Põe ele. Da onde? LBFF é Liga Brasileira. Vai tomar no clube, ó. Ele. Da onde? LBFF. Caralho, fiado. Ficou igualzinho, mano. Vai se foder. LBFF é Liga Brasileira de Free Fire, correto? É, isso mesmo. A gente era da torcida organizada, ele do Corinthians, do Fluxo, tem que ser da amizade. A gente sabe que os opostos se atraem, né, mano? Sujeitinho esquisito, não é? Mas quando você era torcida rival... Ela riu da cara dele. Você já a olhou com outros olhos, com algum interesse? A gente tem aquela olhadinha, né? Mas dentro do jogo é rival, dentro do jogo é rival. Mas no intervalo a gente tava um... Oh, papai! Você reparou que eles estavam te olhando? Certo, não. Ele falou que eram os dois que estavam se olhando. Como é que ela tava olhando pra ele? Você nem reparou que ele tava olhando pra ela. Eu acho que ele namorou sozinho, hein, droga. Eu acho que ele namorou sozinho. Igual bater uma punheta. Você bate a punheta e pensa que tá fudendo, mas você tá sozinho ali. Pela magia do cajado... Posso chamar de cajado? Pode me chamar de cajado. Não, vou chamar isso de cajado. Não, mas eu prefiro que você fale de pau. Então vamos lá. Olhando os olhos da moça, passe a sua cantada. Gata, você não é óculos de sol, mas eu queria sua perna atrás da minha orelha. Rapaz, que gordinho, um fenômeno, viado. Meu gordinho, e você? Você é um fenômeno, gordinho. Que porra é isso aí, mano? Isso aí não tem como, não. Até uma freira te beijar ali. Até uma freira. Ele é brabo, brabo, boa. Você é muito trausado, você sabia? Você acha que essa ousadia é a alegria do menino? Merece, Marcelinho. Ah, velho, merece. Ah, velho, merece. Ele é muito bom, velho. Um beijinho na bochecha. Vai beijar a bochecha do capeta. Você vai beijar a bochecha do satanás. Não a bochecha desse gordinho. Que eu duvido que ele vai deixar você beijar a bochecha dele. Eu duvido, gordinho. Você vai perder toda a credibilidade dessa cantada, se você deixar. Toda a credibilidade. Tá maluco ou é doido? Na bochecha. Vai caçar a bochecha na casa do caralho, rapaz. Posso mandar outra? Mas é o seguinte. Se for boa, eu vou querer um beijo. Mas se for ruim, vai ter tapa na cara logo. É isso mesmo. Esse gordinho, mano. Esse gordinho é ousado, mano. Ele é igual ousado. Beijo na bochecha. É melhor um tapa na cara que um beijo na bochecha. Tá certo. Ou um selinho ou um tapa na cara, beleza? Tá bom. Mas se ela não gostou daquela cantada, ela vai gostar de qual? Tá. Ela vai gostar de qual? Ela vai gostar de qual? Se você não gostou daquela ali. Tá doida? Vai, já vai. Vocês podiam cuidar aí do meu câmera, caso ele for cair segura, tá? Se ele cair o quê? Eu sento pra ele cair mais macio. Vamos lá então. Manda ver. De igreja. De igreja. As cantadas desse moleque é boa, mano. Esse moleque merece, mano. Ele merece uma foda, mano. Ele merece nem um beijo, né? Ele merece uma foda. Ele merece nem um beijo, né? Ele é bom. Não, tapa na. A cantada foi boa, mano. Eu esperei algo melhor. Ele se declarou pra mim no mês passado. Carache, estudão. É por isso que ela não quer, besta. Você fica dando um anjo de porra. Jumento burro. O que ele falou pra você, o ex-vasado? Se eu posso, meteu-o igual nela. Que ele tinha interesse em mim. Que ele queria ficar comigo. Ele quer que você marque a vida dele de alguma forma. Que seja suas mãos, pelo menos. Sempre velho, lado esquerdo ou direito? É de ladinho ou papai? Ah, tá com dó. Dá um selinho. Ah, velho. Tem que dar um selinho nele, viado. Um selinho e um tapa. Pelo conteúdo. Pelo entretenimento. Ah, pelo entretenimento. Essa menina, ela é, mano. Ela gosta do entretenimento. Eu gostei dela agora. Aqui nós estamos pelo entretenimento aqui, entendeu? Vai. Nossa senhora, viado. Que tapão da peste, viado. Matou o gordinho, viado. Porra, velho. Vamos lá. Depois do tapa, o beijo, né? Passará. Ninguém gravou? É sacanagem, gravou sim. Você olha outro tapa nele? Só pra pegar as imagens? Passa. Oi? Daqui a pouco passa, não tem problema não. Masoquista! 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 Masoquista, Zé! Masoquista, Zé! Masoquista, Zé! Masoquista, Zé! Masoquista, Zé! Masoquista, Zé! Aí, pô, tá bom. É, mas não quer ele não, quer ele não, mano. Só foi só um selinho, velho. Bem cachorro. Vem com a coelhinha primeiro. É coelhinha, né? Bonito. Você pode segurar um pouco agora? Rapaz, a avatar aqui comemorou. Acho que o cara deve ser feio, viu, menino? Avatar comemorou. Obrigado! Você acha que ele combina com a Bunny instrumental? Lógico, velho! Esse cara é mó lindo, mano. Isso cara é meio lerdo, mano, eu acho. Rafael! O que que é esse negoço que você vai ficar apertando? É um pinto! Éreriii! Deixa eu ver como ele funciona, ó. Você vai apertar aqui, oh... Todo estranho. Ele bate asínha. Eu quero me divertir também. Ele veio com um negócio legal, eu quero apertar, oh. Ihaaa! Ele gosta! Você veio com quem aqui na BGS? Eu vim com o meu amigo. E a companhia dele, tá boa ou não? Tá. Você quer que eu chame ele pra te passar a cantada? Vocês querem ele ou não? É. Fiz o que eu pude, não consegui. Como é seu nome? Quer ouvir Macallister? Você ia vir pra mim sozinho. Isso. Aí a Bunny te mandou uma mensagem, te ligou, como é que foi? Ela mandou uma mensagem perguntando se eu ia. Eu falei, isso. Ela perguntou se podia ir junto. Isso. Você comou um interesse nela? Um pouco, vai. Ah, um pouco. Ele quer, rapaz. É do Jotaro, de Jojo's Bizarre Adventure. Olhando nos olhos da moça, da sua amiga, né? Passe uma cantada. Você não é o Gil, Brando? Mas eu iria até o Egito caminhando por você. O que você achou da cantada? Eu não sei nem que desgraça. Quem é Gil? Rapaz, quem é, rapaz? Eu não sei nem o que ele falou aqui. É. Você acha que essa cantada, esse seu amigo, merece o selinho? Sono do Jotaro. Que foi o Marcos de Estrevas. É que Fortaleza é bizarro. Mano, o Aco é muito bom, mano. Ele não fica botando um milhão de meme no vídeo. E ele só bota meme onde cabe, velho. Vai tomar no cu. Você acha que ele seguiu o selinho? Ah, Fortaleza. Então por que você não sobe lá e não dá um você nele? Caralho. Eu namoro. Ah, cadê seu namorado? Eu quero saber quem é. Quem é namorado dela? Levanta a mão. Caramba, ele veio mesmo, hein? Ele pode passar outra? Não sei, você pode passar outra? Cadê alguém? Pode me passar? Um mestre? Dando dicas a outro jogador. É por isso que tá na friendzone, gente. Vocês têm que entender, pô. Calma aí, gente. A Bíblia não foi escrita aí um dia, não. Você acalma. Vai. Você não é o sistema solar. Mas o meu mundo inteiro gira em volta de você. Não, pelo amor de Deus. Isso é muito cansado. Você acha que ele merece o selinho? Essa é muito cansada. Ganner? Já tô aqui. Tá no inferno. Abraço, cabelo. É. Um selinho de três segundos. Vai dar um selinho, mas não merece, não. Não merece, não. Vai ser pecado. Oxe, porra, essa. Não era amigo? Mas que desgraça. Isso, mano. Isso aqui é certeza que é amigo que fode. Certeza. Eu achei que era amigo doido. Isso aqui transa certeza, viu? Seu pai e mãe dessas crianças aqui. Pode averiguar. Estão transando. Não. Isso aqui não é essa amizade, não. Beijo do satanás, rapaz. Olha que desgraça de beijo. Não era um selinho? É um selinho de São Paulo, filho. Não, não era um selinho, não. Não, não era amigo? É isso que eu quero... A pergunta não era um selinho. A pergunta é, não era um amigo? Não eram amigos os dois? É Mandrake. É uma vergonha alheia atrás da outra. É seu amigo. Mas pelo menos beija bem. É. É, carai, viado. Ainda fudeu o cara, viado. Meu Deus. Como é seu nome? Eric. E o seu? Mariana. Mari, você está trabalhando. Não é por nada não, irmão. Na moral mesmo, não se sinta oprimido, não. Mas vou falar pra você. Ué, é feio pra desgraça, viado. Que merda. Mano, e é feio. Olha o estilo do homem, mano. Olha o estilo do ferrão. Bolsinha aqui nas costas. Uma camisa de botão. Barba, sei lá. Ué, pezinho do cabelo. Não sei, está sem dinheiro para cortar. O boné é bonito. Eu gostei do boné. Olha isso aqui, bicho. Bota o pix aí. Estou. Em qual instante? No fluxo. É, no fluxo. Nós é do fluxo, rapaz. Tem que respeitar. Você mais gosta no fluxo? PRTT. Quem você mais gosta no fluxo? É PRTT também. Tu te agosto. Ele tentou mandar bem, mano. Ele tentou mandar bem, mas você pode ver. Ele mandou mal. Ele tentou mandar bem. Ele tentou. De alguma coisa, eu estou lá atrás dando apoio pra ela. Beleza. Beleza. Então, olhando nos olhos da moça, passe a sua cantada. Vixe, mas tirou o boné. Gata, dizem que... O cabelo do bicho é até bonito, mas por que não cortou, mano? Gente junto no português é erro de tira mágica, mas gente separada é erro do destino. Mano, eu acho que deve ser repetida, mas eu gostei dessa cantada, viado. Cantada boa, pequena, objetiva e transante. Mas eu acho que eu já ouvi essa cantada já. Mas eu gosto dela. Eu gosto dela. O que você achou da cantada? Ah, cantada repetida, né? Quer passar outra? É, o foda é isso que é repetida, mano. Que eu lembro de ter escutado, entendeu? Não, e a mina é bonita mesmo. Tá bom, manda outra. Confiança, vai. Quer outra, bota? Eu vou dar outra. Posso tirar uma foto sua aqui? Pode. Calma aí, eu vou tirar a foto e mandar pro Papai Noel pra meu presente. Não é Natal? Ah, não, mano. Tá metendo o look já. Ih, é zero conteúdo. Não, sai, 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 sai. Tira essa menina ali. Sai, porra. Sai! Não, não quer o cara. A gente já sabia que ela não ia querer o cara. Entendeu, tropa? A gente já sabia que ela não ia querer o cara. Mas, porra... Mete o look, viado. Tudo bem, ela não vai querer o cara. Ah, mas fala logo. Ah, não quero não. Não tô afim não. E sai. É melhor do que ficar, porra, cortando o cara no meio da palestra. É zero entretenimento, porra. Ih, é zero entretenimento. Tristeza. Não vai ser hoje também, não, porra. Cansado já dessa vida. Já tenho 20 anos. Sou virgem de tudo. Virgem de abraço, virgem de bebê. Olha lá, ele tá bicarente. Quer um abraço. Ai, caçar um abraço na cadeia, rapaz. Eu estou no limite, Brasil. Você acha que essa cantada merece um selinho? Começa um abraço. Eu acho que não. E ela não falou nada. Nem merece um abraço. Ela não quer nada dele. Abraço, beijo na bochecha. Ela não quer nada, mano. Ah, ela deu o beijinho. Ela deu o beijinho. Antes de continuar o vídeo, vou jogar um pouquinho com vocês. O Crash, mas o PT não investe. Você vai aparecer no Fantástico, Bista. Fica aí, fica aí. Você vai aparecer no Fantástico, Muka. Fernanda. Fernanda, e o seu? Fernanda. Maurício, gosto de vender. Loki. Como você fez esse bastão aqui? Papelão, EVA e uma lâmpada de campo. Deixa eu ver, levanta a lâmpada aí. Top. Boa. Tá quente? Não, é de LED. Ok, enfia de volta. Top. Aí. Meu, vocês querem com a lâmpada na mão? Eu só valei pra ele enroscar e colocar rosca. Senão ia queimar tudo, velho. Você é viado, só aceita, cara. Loki, essa aqui é a Fernanda. Fernanda, esse aqui é o Loki. Dá um oi, por favor. Olá. Loki, tá com uma cantada boa aí, preparada? Eu acho que sim. O que você acha do personagem Loki? Então, eu tava falando esses dias que eu queria assistir, mas eu ainda não vi. Ô, menino. Agora é sua chance, Loki. Agora é sua chance. Tá preparado? Agora é sua chance de mostrar pra ela tudo que ela quer ver. Gato, se fosse um RPG, você tinha tirado 20 em carisma. Ô, doente. Foi boa. Foi bom o quê, rapaz? Foi bom o quê, porra? Eu não gostei, não. Então é o seguinte. Passa outra ou fala aí do seu coração, da sua cabeça, beleza? Vai. De todas as 300 mil palavras do dicionário, nenhuma descreve a sua beleza tão bem. Mais ou menos também, mas vai. E aí? Ah, meu, a primeira ficou na minha cabeça. Não deu, Loki. A primeira não, que se for na sua cabeça, foi a cara feia do menino. Fala a verdade. Mano, eu sou a favor da sinceridade, mesmo que vai machucar o ser humano, entendeu? Mesmo vai machucar, é melhor do que mentir, porra. Seja sincero, fale pra ele, ó, você é muito feio, não tem como te dar um beijo, entendeu? Eu não consigo me imaginar dando um beijo no demônio. Pronto, acabou. É simples e fácil, gente. Ah, mas vai magoar o cara? É, foda-se. Isso aí é um motivo pra ele melhorar na vida, mais pra frente. Isso aí é um incentivo. É, ué. Foi dessa vez. Você acha que o que faz de um Loki, um Loki, é que estamos destinados a perder? O que que tá causando? Eu não vou bobo pra ele. Qual é o que você falou pra ele? Deixa eu ver. Chama meu pau de vergonha. Que moleque, que moleque doente, viado. Desce o que há de pior na internet brasileira. Mucalol. É o Mucá. Você tem quantos anos? Eu tenho 19. Você tá de azul. O Mucalol, ele usa um gorra azul, certo? Isso aí, isso aí. E é Smurf do Mucá. É isso aí, minha mamãe. Gugu Dadá. Smurfs são... Deixa eu dar uma cantada no Belo Moço. Que belo moço. Nossa Senhora. Incarado. Meu Deus do céu, dispensou o cara já, mano. Que filha da puta. Estamos aqui com esse Faria Limer. Que que foi? Isso, quando eu pedi não chamou, né? Ué, lógico que chamou, doido. Caralho, que dizer. Chamou o cara, rapaz. Chamou seu amigo. Ah, deu um beijo no amigo, parece que tava fudendo, porra. Quer mais o quê? Ah, te fudei, rapaz. Você tinha me pedido ele? Tinha. Mas você não gostou do cara que você ficou? A confiança é uma mulher. Vem cá, peraí. Não, não. Você fica... Você causou esse problema. Agora você fica pra resolver. Numa situação hipotética. Ele já tá no palco. Eu pedi isso pra ele te passar a cantada. Agora, você aceitaria? Você não teve oportunidade. Ela vai ter e você vai assistir. Não, você não. O que que é isso, cara? Ah, eu não sei, mas sei de uma coisa. Que o homem sem chifre é um homem desarmado. Ai, mas vai ter uma de tudo, cara. Como é seu nome? João. Você tá estilo Faria Limer, né? Exatamente, tem que estar no estilo. Se você não estiver bem, se você não estiver com cabelo legal, tá no outfit legal, né? A mulherada hoje deu muito em cima de você? De mais a conta. Não aguento mais, só quero amor e carinho. Você está disponível para contribuir com amor e carinho? Ele quer amor e carinho, sei que... Chibata de toda mãe. O fato é o futuro, né? A gente já não sabe. O que que você falou aí? Eu tava, hein? Ela não desiste, mano. Mulher, do céu, mas gente, não aguenta um, não. Carabéns, ela quer mais. Você já assistiu Avatar? Já. Gostou? Muito. Qual a sua cor predileta? Azul. Ah, esse moleque, ele é bonitinho e ele é bom, velho. Ele é bonitinho, ele tem uma cara de lerdinho. Eu achei que ele era mais lerdão, ele. Eu achei que ele era mais lerdão, mas ele é espertinho. Ele é espertinho, ele vai fuder hoje. Hoje ele vai fuder. Eu faço tudo por mulher. A sua maquiagem sai fácil. Sai. Bom, ainda bem que você gosta de azul, né? Deixa eu ver, faz assim, vê se... Nossa! Vou ficar todo pintado hoje. Ele é bom mesmo, viado. Caralho, ele é bom, ele... Rapaz. Ele é bom mesmo, aí vai, ele é lerdão. Gata, eu não sou o Bruno Marrone, mas só de você me olhar vai dar namoro. Ah, é boa, legal, legal, legal. Não é ousada, mas é legal, porque é uma parada que... O que foi essa música do Bruno Marrone? O que foi? É da sua época, pô. Música, da Idade da Pedra. Canta, eu não sou a música. Eu canto pra você e você canta pra ela, tá bom? Olha pra mim, então. O jeito que você me olha, você me olha, vai dar namoro. Vai do que você me olha, vai dar namoro. Não, não, canta não, viado. Para, 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 para. Vai perder a credibilidade de novo. Vai perder. O jeito que sua mãe me olha, seu pai é coro. Embasado em tudo isso. Você acha que ele merece o selinho? Merece. Achei meio xoxa, viu? Ô, bicho, eu tenho raiva, mano. Eu tenho raiva de... Ô, bicho, eu tenho raiva de gente, véi. Eu acho que a pessoa tem raiva de gente, viado. Vai tudo bem. A voz dele foi... A voz dele foi imundice. Foi imundice. Foi ruim pra caralho a voz dele. Eu também ouvi, entendeu? Mas o cara é bonitinho, ele é desenrolado e ele mandou uma cantada legal até. Você tá entendendo, chat? A outra que pediu pro cara subir na porra do palco, vem meter o louco dizendo que achou xoxa. Eu... Ô, véi. Ai, cara. Cê é eu, véi. Mano, cê é eu, mano. Se eu sou esse cara. Fala xoxa. Não vai tomar no seu cu, então. Ô, bicho. Na moral mesmo, eu ia desmonetizar esse vídeo de tanto xingamento que eu ia dar nesse palco. Na moral mesmo. Ela que chamou ele lá pra cima, rapaz. Se ele falar qualquer merda, ela tem que beijar. É, ué. Chamou pra quê? Chamou pra quê? Ai, daí, cara de pica da porra. Ele quer escolher. Ô, véi. Eu acho que esse foi um dos memes... Esse meme e aquele meme da Laudio Será, eu acho que foram os memes mais hypados do meu, mano. Foi esses memes aqui, puta. Tem vídeo com mais de 8 milhões de views com esse meme aqui, ó. O pessoal fazendo. Gabi, eu sou tímida. Merece ou não? Aham. É tímida, é tímida. Ai, chama aquele ali. Eu quero transar com ele ali, ó. Aquele tá ali embaixo ali. Aham. Eu sou tímido. Merece. Claro que merece, porra. Se ela não quiser, você quer? Galarita, galarita. Vamos ver se ela quer, então. Valendo! Valendo! Do jeito que você me olha, vai pra mim. Pintinho! Agora é o pintinho. Pintinho! Bom, voltou. Voltei. Fui lá e voltei, viu não? Posso passar já? Cantada? Você não vai dar nem um oi pra ela. Gato, peito. Gato, peito! Tá preparado? Muito. Olhando os olhos da moça, passa a sua cantada. Moça, você não é brinquedo, mas eu deixo você brincar com o meu pinto. Calma aí, paisão. Você não é brinquedo, mas eu deixo você brincar com o meu pinto. Essa cantada não fez sentido nenhum, viado. Quem levou esse cara nesse evento, mano? Fis, fora, fis, fora! Eu sou a Miferro. Você tá encalhada? Tô. Tem outra? Vamos, vamos, vamos. Eu não quero fazer uma pergunta indelicada. Mas você tá gostando disso, ó? Não, ele é bonitinho, mas o papo é ruim. Ah, droga, né? Mais uma tentativa, beleza? Olhando os olhos da moça, passa a cantada. Gata, você não é NFT, mas eu queria pegar no teu sabugo. Você só escolheu o cabaço, cara? Pelo amor de Deus, mano. Que bicho que quer f... Ele, não, hoje ele só quer se f... Dá uma. Fica aí, então. Eu acho que eu tomei no... Tô tentando te desencalhar. Eu sou madruga, eu sou madruga, eu sou madruga. Pra que que tem a ver com o seu madruga, velho? É o bigode. Tô meio assustada. De repente, mais uma assim, né? Você tá com medo que seja outra barca furada? Já. Vamos ver se você... Ó, ela pegou três caras. Dois feios e um mais ou menos que não sabe conversar, que é lerdo. Vamos ver se tem pelo menos papo. Você é outra barca furada. Também não é tão feio, não, mano. Até que não é tão feio, não. Só esse bigode que dá uma matada. Não sou não, tá? Fernanda, você acredita no amor de Deus? Sim. Então me dá um beijo pelo amor de Deus. É, eu já ouvi essa cantada já. Ela é... Eu gosto dessa cantada. Ela é boa, mas eu já escutei ela já. Acaba, pelo amor de Deus! O que que você achou da cantada? Eu achei, ó. Errei. Desiste, que você tá velho. O que que você achou da cantada? Eu achei boa. Essa cantada merece o Celinho. Merece. O Celinho merece. O que que acha, Muka, merece? Eu acho que ele merece. Vou dar aqui, ó. Um beijo na trave. Não, vai tomar no... Ai, caça! Vai deixar. Beijo na trave. Pra bola, batida, na trave! Bem de ladinho. Tá bom, eu vou... Eu não vou ficar tão puto. Não foi de ladinho, foi meio aqui, quase na boca. Tudo bem, tudo bem. Você trabalha no estande? Tá solteiro? Não, casado. Vem cá, você é esposa dele? Vem cá. Você é casado e quer participar do Cantadas, é isso? Não, ele estava agitando pra eu participar. Ele quer participar. Ele tá falando que ele precisa participar. Vixe, vixe, mano. Você quer a coelhinha? Você quer a coelhinha? Meu Deus do céu, mano. Esse moleque... Você vai arrumar confusão, moleque? Diabo. Quer uma coelhinha se ele tem um coelhão? Cara, você tem um coelhão em casa? Tenho. E uma coelhinha também. Ah? Bicho doido, mano. Nossa, ele conseguiu cagar tudo. Vi a dele, mano, que... Ai, mano, que nóia, velho. Você tem um coelhão e quer uma coelhinha também? Tenho. Minha esposa linda. Tá piorando, tá piorando, esquece. É, mano, para. Vocês estão casados há quanto tempo? Treze anos. Namorou ela há quanto tempo? Três anos. Dezesseis anos, obviamente. Você já teve olhos pra outra mulher, né? Nunca. Somente pra ela. Dezesseis anos, somente pra ela. Somente pra ela. Somente pra... Ele se entrega, mano. Ele se entrega. Ah, dezesseis anos, somente pra ela. Ele somente pra ela. Que bicho doente, velho. Você mesmo se entregou agora, nóia? Mentiroso! Bicho burro da porra, velho. Você tá andando na rua sozinho. Passa uma mulher maravilhosa, bonita, do outro lado da rua. Oi? Eu apareço com isso aqui. Você vê ela passando, você não dá aquela olhada? Não, não. Eu lembro da mulher maravilhosa que eu tenho em casa. Ele é um cara bem comportado, então, né? Cadestrado. Ah, moço, pão mandado. Você quer se declarar pra ela? Agora vai. Então vamos lá, cara. Dezesseis anos juntos. Capricha. É a sua chance. Tudo que você não faz em casa, é hora de fazer agora. Amor, pela primeira vez. O rapaz, o primeiro, o que acontece? Sim, fora, sim. Fora, sim. O casamento tá turbulento, mano. Vai. Não existe palavras pra demonstrar o amor que eu sinto por você. Te amo. É só isso. O que você esperava ouvir dele? Ajoelhado. Cara, ajoelhado. Agora vai. Ajoelhado, estou aqui pra falar que você é o amor da minha vida. Hoje e até a eternidade. Merece o selinho? Merece, merece. Coelhinho da Páscoa que traz... Vamos combinar. Não é fácil ficar 13 anos com ele. Pois é, galera. Gostou? Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. E se curte o vídeo, não esqueça o like. É like, like, like. Tamo junto, São Paulo. Gente, vamos deixar...